Vem chegando mais um 1º de maio, Dia Internacional da Classe Trabalhadora. E nesse ano de 2022, temos um grande desafio, que é derrotar Bolsonaro e construir um novo projeto para o nosso país. Em todos os estados, terão os atos da classe trabalhadora nesse 1º de maio, reivindicando emprego, direitos, democracia e vida. Em São Paulo, as centrais sindicais vão realizar um grande ato na Praça Charles Miller, a partir das 10 horas. A CTB participa dessa jornada e convida a todos e todas para as atividades do 1º de maio da classe trabalhadora. Viva a classe trabalhadora por emprego, direitos, democracia e vida!